A contagem decrescente para a 28ª Gala dos Globos de Ouroeste está cada vez mais próxima do fim. É já na noite deste domingo, 29 de setembro, que se conhecerão os novos vencedores dos galardões que exaltam a cultura portuguesa. De entre as várias categorias que almejam premiar a excelência nas diferentes áreas da arte nacional, é para a personalidade do ano no entretenimento que estão nomeados César Mourão, Cláudio Ramos, João Baião, Vasco Palmeirinho e Manuel Luís Goxa, que fez questão de deixar uma mensagem aos seus colegas. Esta noite um de nós levará o globo para casa. Parabéns aos quatro nomeados que acompanho nesta categoria, começou por escrever nas suas redes sociais. O aclamado apresentador de televisão enalteceu cada um dos nomeados. César Mourão, tão talentoso que me fez assinar o óbito para acompanhar a sua esperança, Cláudio Ramos. Que caminho até chegar aqui, o triunfo da resiliência, sendo a sua verdade o seu ponto de partida. João Baião, o mago da alegria e Vasco Palmeirinho, talento enorme feito de versatilidade, ele canta, ele apresenta, ele compõe. Por todos tenho o maior respeito profissional, de alguns sou verdadeiramente amigo, dado os nossos caminhos terem-se cruzado. Ganho quem ganhar, o maior prémio já nos deu a vida, cumprir-me-nos no que amamos. E assim continuará a ser amanhã, após a Gala dos Globos de Ouro, acrescentou Manuel Luís Goxa. À partilha do comunicador foram chegando várias reações e houve até quem o tenha parabenizado pela sua postura. Manuel Luís Goxa, o grande senhor da comunicação, e a isto chama-se respeito por parte de um grande senhor do nosso país. São alguns dos exemplos.